Ela tá ótima, mas tá um pouco cabalada já, a gente vai falar com ela, mas a história é o seguinte, era por volta de uma hora da tarde, a dona Maria Auxiliadora estava no banco do passageiro, a filha estava atrás, eles tinham vindo de Mineiro, exterior de Goiás, pra poder fazer o que? Vocês não vão acreditar, eles vieram pra Goiânia pra arrumar o carro, pra dar aquela guaribada, né, dar aquela ajeitadinha e vieram deixar o carro aqui, aí a dona Maria Auxiliadora desceu aqui pra poder fazer um orçamento, quanto ficaria pra arrumar o carro, nisso ela assistiu de camarote, gente, aqui tinha uma árvore, olha aqui pra vocês verem o tamanho do tronco, a árvore foi tombando em cima do carro, ela disse que isso aqui ficou bem rebaixado, foram os bombeiros que subiu aqui, mas ó, o prejuízo tá aí, e o dano tá maior do que era antes, mas ela tá aqui pra conversar com a gente, tá fisicamente bem, mas o susto foi grande, boa noite pra senhora. Boa noite, foi, foi muito grande o susto, mas eu tenho muito a agradecer ao senhor por eu, minha filha estar viva, meu esposo também, se ele estivesse, às vezes não estaria pra contar, né, eu acho que tudo, Deus faz as coisas muito perfeitas, às vezes a gente reclama, mas a gente só tem a agradecer. E a senhora veio pra arrumar o carro? Eu vim pra arrumar o carro, e vou levar meu carro desse jeito, meu instrumento de trabalho, porque é onde eu levo minhas coisas. A senhora é salgadeira? É, eu sou salgadeira, e vendo rosca também, a gente leva no carro pra entregar no supermercado, então, agora eu tô desesperada, porque eu não sei o que eu vou fazer segunda pra me entregar minhas coisas. E aí, a senhora acha que se o seu marido estivesse lá dentro, o lado dele ficou mais danificado? Ficou, demais, nossa senhora. Se ele estivesse, então, talvez, poderia, pode ser que não... Não estaria aqui, muito, abaixou bastante. Ficou bem rebaixado? Bem, tinha pegado o pescoço, sei lá, nossa. E a senhora assistiu de camarote a queda? Ah, eu vi, foi muito. Foi tombando? Foi tombando, e eu vendo aquele trem caindo, e eu pedindo, senhor. Meu Deus do céu, e na hora, você pensou que daria esse estrago todo? Ah, eu não penso nada, eu pensei só na minha filha, que tava atrás, e só falei, senhor, não salva. E ela não sofreu nenhum ferimento? Graças a Deus, não. Jaqueline, e o maridão, com certeza, tinha esse filme do carro, quando chegou? Oi, Fred! Jaqueline, eu tô... Mostra o carro de novo, pede pra mostrar o carro de novo aí, só pra você estar em casa, que você tá em casa acompanhando. Você tá vendo aí? Imagem do lado aí, esquerdo do seu vídeo, é de momentos depois do acidente. Ah, a Jaqueline tá ao vivo com a nossa equipe lá, olha o estado em que esse carro ficou, né? Agora, nós vamos mostrar, Jaqueline, imagens do momento exato. Kaique Juliano, Kaique Juliano, o produtor nosso aqui, conseguiu com exclusividade. Coloca a imagem aí pra nós aí, coloca a imagem. Olha lá o momento exato. Você acelerou a imagem. O quê? Não acredito. Ah, ó lá, ó. A Gabriela acelerou o negócio, gente. Vai, bota de novo, ó lá. Devagarinho. Ela só apertou o play. Vai, solta de novo a imagem lá, pra me ver. Mas tá rápido demais, Dudu. Olha lá, ó. Olha lá o momento exato, gente. Ó, esse pessoal que tá nesse carro aí, que veio pra Goiânia, a Jaqueline falou aqui. Eles vieram pra arrumar o carro. Olha lá. Olha a hora lá que cai a árvore, ó. Tá vendo? Ô, Jaqueline. Rapaz, pela imagem que nós estamos vendo aqui, realmente foi muita sorte, viu, Jaque? Pois é, imagina só. Ô, dã Maria Auxiliadora, o marido tem filme do carro. Como é que ele volta, pega o carro desse jeito? Como é que você falou com ele? Eu acho que ele nem ficou abatido igual a gente, né? Tava todo mundo vivo? Tava todo mundo vivo. Era o que importava. Vou falar com a tenente Vanessa. Nós já higienizou o microfone? Nós já higienizamos o microfone? As mãos também? Boa noite pra senhora. Ela disse que o carro ficou bem rebaixado, né? Que foram vocês, então, aí que deu essa levantada aí. E o estrago foi bem grande, né? Exatamente. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite a todos que assistem ao Cidade Alerta. De fato, uma ocorrência bastante corriqueira. O Corpo de Bombeiros atende muito esse tipo de ocorrência. Mas é sempre um susto, até mesmo pra quem estava dentro do veículo, que acabou vendo uma cena dessa que realmente é de assustar. E a gente tá vendo ali o tronco. Caiu na raiz mesmo. Era uma árvore podre. Como é que tava a situação dessa árvore? Exatamente. A princípio, a gente não tem um conhecimento técnico a respeito de como estava a situação dessa árvore. Mas, de fato, como as imagens mostram pra nós, a gente pode ver claramente aí que caiu bem na base mesmo dela. E ela conta que o esposo não tava e o lado dele ficou mais complicado, mais estragado. Pode ser que ele nem estaria aqui se ele estivesse dentro do carro, né? Exatamente. É uma possibilidade. O Corpo de Bombeiros conseguiu fazer a expansão, então, desse teto, né? Conseguiu, então, fazer com que levantasse essa parte superior a fim de que eles pudessem terminar aí o trabalho. Ô, tenente, a gente sabe de muitas denúncias de árvores que estão podres pra cair e tal. Como que o morador pode evitar uma situação como essa? Na verdade, isso tem que ser visto junto ao órgão ambiental. Por exemplo, hoje nós temos a AMA, que é a Agência Municipal do Meio Ambiente. O cidadão pode entrar no próprio site da AMA e lá no site existe um link onde você pode fazer o requerimento da poda, ou seja, a retirada dessa árvore. A AMA vai disponibilizar profissionais técnicos capacitados pra fazer a vistoria dessa árvore e se assim for necessário, eles farão a retirada. Olha só, Fred, esse final é feliz pras pessoas, né? Mas o carrinho que vem lá de Mineiros vai voltar numa situação bem pior pra casa. E agora, Fred, quem é que paga o prejuízo? Você que é do direito, você sabe.